Oi pessoal, tudo bom com vocês? Mais um recriando as princesas da Disney no meu estilo por aqui e a princesa escolhida de hoje é a Pocahontas. Não se esquece de comentar qual a sua preferida, tá? Se inscreve e deixa seu like. Bora pra vinheta! Ai, eu tô muito amando falar bora pra vinheta, eu me sinto, sei lá, o Serginho Grosma. Gente, seguinte, a princesa de hoje é essa princesa maravilhosa que vai mudar um pouco o padrão ainda do que a gente tá fazendo, né? Porque a pele dela é uma pele diferente, né? É uma pele bronzeada, é uma negra, né gente? Mas enfim, não vamos entrar nessas méritos. Bom, eu sempre começo esboçando e como vocês podem ver, eu estou usando aí o meu caderno de poses para esboçar essa maravilhosa. Todas as princesas estão sendo esboçadas com o mesmo corpo, como eu disse pra vocês. A ideia é que a gente roube o look delas. A ideia, na realidade, gente, é se inspirar na Pocahontas para vestir a nossa menina. Eu convido todos vocês a participar desse desafio, a recriarem da forma de vocês e me mandar lá no Instagram. Gente, quem não tiver Instagram pode me mandar no meu e-mail, tá? O link, o e-mail tá sempre aqui embaixo. Aí me manda no e-mail porque eu reposto lá no Instagram pra vocês. Muita gente não tem, eu sei disso. E, como eu já disse em outros vídeos, se você não viu, vê a playlist porque já tem várias outras princesas, tá? Eu vou manter o coturno, mesmo que não seja muito a vibe da Pocahontas porque a Pocahontas tem essa vibe mais praiana, né? Mais veraneio e tal. Mas eu decidi mudar um pouco o estilo. Eu mantive o cropped, porque ela tá de cropped ali na personagem principal, né? Na personagem original. E eu mantive o cropped com ali uma caída de ombro, uma coisa mais despojada. Coloquei uma sobreposição por baixo e um super maxi colar nela. Não tá muito em alta. Eu já disse pra vocês que a ideia mantém tendências. O maxi colar não é uma tendência muito em alta, mas eu decidi colocar porque ela está de maxi colar. Eu também decidi colocar uma bolsa de franja porque a minha ideia, quando eu pensava na Pocahontas, era franjas. Eu não sei dizer o porquê, gente, mas eu não sei se é a leveza da roupa, o caimento, enfim. Eu queria manter ali a franja. Gente, tava quase esquecendo de falar as características dessa personagem, meu pessoal. Vocês nem me avisam. Olha só. A Pocahontas, ela é sábia, espiritualizada, aventureira, ama a natureza, independente, bricalhona, madura e segura de si. Ou seja, né? É uma mulherzona, né? Uma mulher incrível e que se destacou lá na tribo dela. Enfim, gente, pra quem já assistiu o filme sabe a história, né? Eu não tô falando muito da história aqui nos vídeos pra vocês. E, gente, como eu disse, eu uso todas essas características pra criar a roupa dessa menina. Por quê? O nosso look, né? O nosso modo de se vestir, o nosso estilo, ele muito tem a dizer a nossa personalidade. Então, eu dou segmento dentro da personalidade dela no que eu quero vestir. Eu mantive essa roupa curta porque ela usa roupa curtinha. Eu mantive a coloração, a cartela de cor. Vocês sabem que eu sempre vou manter. E só deixei mesmo de diferente o coturno porque ele é uma identidade da minha, do meu desenho, né? Do meu croquis. Vou contornar tudo isso usando essa caneta compactor. É uma estabilo, gente, meio falsificada, tá? Pra quem quiser procurar aí pra usar também. Tem, na maioria das papelarias vocês encontram e ela custa em torno de 3 reais. É bem baratinho. Eu contorno todo o desenho. E eu também já disse em outros vídeos, quem já assistiu já viu, que eu não mantenho características. Então, gente, o rosto não vai ser parecido. Eu só mantenho o cabelo mesmo. E em alguns casos, em outros eu acabei até diferenciando o cabelo por conta da personalidade do personagem. Mas nesse caso eu mantive o cabelão preto porque eu adoro esse cabelão preto da Poca, tá? Ai, gente, muito íntima, Poca. Então, mantive, pintei de preto. Vocês sabem, eu adoro pintar de preto o cabelo porque é super simples. Fiz ali uns fios esvoaçantes nela e bora pra pele. A pele dela, a primeira camada eu dei mais clarinha, tá? Por conta do meu marcador tá mais fácil ali na minha mão. Então eu dei essa pele bem clarinha e depois a gente vai trazer toda a tonalidade da pele dela mesmo, que é mais bronzeada. Então eu peguei ali os meus marcadores e fui fazendo o teste. Gente, isso é essencial. Vai colocando do lado da personagem que você tá representando e vai vendo e fazendo o teste de cor. Porque às vezes a cor que tá no cartucho não é a mesma cor ali que vai sair, né? Não vai bater muito com a da menininha. Então eu escolhi ali. Vocês viram que o meu marcador tá tudo acabando, né, gente? Tá na hora de renovar meu estoque. Mas tá muito caro no momento. Tudo aumentou, né? Então eu tô esperando um pouquinho pra comprar. Venho dando essa outra camada como se fosse aquela segunda camada que vocês estão acostumados a me vedar de lápis de cor. Eu venho trazendo sombreamento. Então eu vou contornar ali as pernas. Vou fazer sombra na mão onde estaria mais profundo. Então eu estaria com sombra. Vou pintar o rosto. Vou pintar ali a parte do corpo que aparece. Tudo que for corpo que estiver aparente, eu estou pintando, tá? Pra que ela fique com essa tonalidade que é da Pocahontas mesmo. Porque a Pocahontas não é tão clarinha como a gente costuma fazer aqui nos croquis. Vocês viram que, gente, depois eu reparei quando eu acabei que eu deixei uma manchinha no rosto dela. Ai, fiquei tão brava. Mas tudo bem que depois eu acabei arrumando. Mas pra vocês não vai aparecer aí. Eu venho, então, com as camadas de lápis de cor. Mas eu venho dando esse sombreamento dentro da pele dela mesmo. E aí depois eu vou umidificando tudo com o próprio marcador mais claro. Porque eu queria, né? A ideia dessa menina é que ela tivesse uma pele glow, sabe? Aquela menina carioca com aquela pele bronzeada. Que vai tomar um bronze todo dia na praia. Essa era a minha ideia. Que ela tivesse esse glow. Então eu fui ali brincando com os marcadores. Eu sempre digo isso aqui nos vídeos. Mas desenhar é experiência. Então eu vou testando. E não tem muito uma regra, gente. Por mais que eu siga ali um padrão. Vocês estão acostumados nos vídeos a ver esse padrão. Não tem uma regra. Eu acabo sempre experimentando. E observando o que fica melhor. E testando. E aí as ideias vêm na cabeça. E eu vou fazendo. Não tem um padrão, não. Óbvio que você que tá começando, né? Fica mais difícil de fazer esses testes. Mas tenta desbloquear e fazer testes. Se vocês forem reproduzir. Não precisa fazer com marcador ou com lápis de couro. Usa aquarela. Giz pastel. Usa o que vocês tiverem em mão. O que vocês tiverem acostumados a usar. Abusem aí do criativo. Eu quero ver coisas diferentes, tá bom, gente? Bastante coisa diferente do que eu tô propondo aqui. Inclusive até as peças de vestuário. Se vocês quiserem fazer diferente, eu vou amar. Fiz uma make pra ela. Como eu disse, fica uma mantinha ali no rosto dela. Que depois eu acabei vendo. E eu mantive a cartela de cor, como eu disse pra vocês. Então nesse caso, o cuturno, eu decidi pintar de marrom. Como se fosse mesmo um cuturno de camurça. Sabe, gente? Que a gente não tá em tendência agora. Não tá em alta. Mas já esteve muito em alta. Há uns 10 anos atrás. Aqueles cuturninhos. Botinhas mesmo. De camurça. Então eu decidi seguir ali. Pra não mudar a tonalidade da personagem, né? O personagem, no caso, nem usa sapato ali. Mas vocês entenderam. É como se fosse a pouca nos dias atuais. Então eu mantive a tonalidade. E depois eu só vim escurecendo um pouco com lápis de cor. Trazendo sobre luz. Deixei um rastrinho ali de... Sem pintar. Pra trazer essa luz forte. Que estaria batendo no camurça. E eu gostei. Vocês acreditam? Eu gostei bastante dessa tonalidade. Depois vocês vão ver que eu também pintei a bolsa da mesma cor. Pra fazer combinadinho. Pra peça do vestuário, eu usei esse marcador. Só que o que aconteceu, gente? Ele começou muito bem. E depois ele começou a falhar. Como eu disse anteriormente, os meus marcadores estão em falência mesmo. Eles estão acabando. Eles duraram muito. Eu tenho resenha da CIS aqui, gente. Que são esses marcadores brancos. Mas eu tenho até que reformular essa resenha. Porque a primeira vez que eu usei CIS, ele não durou nada. Depois eu acho que eles acabaram reformulando a fórmula do... Reformulando a fórmula. Enfim, vocês conseguem entender, né? Eles acabaram ali melhorando o produto. E caraca, durou muito esses marcadores. Eu gostei bastante. E o custo-benefício é maravilhoso. Vou deixar um link aqui embaixo pra vocês. Se você tiver interesse lá da Amazon. Porque eu compro por lá. Aí eu deixo aqui pra vocês também comprar. Vou, então, pintar tudo. Mas, como eu disse, vai ficar um pouco falhado. Por conta do marcador. Mesmo assim, eu venho dando várias camadas tentando preencher. Mas, gente, assim... Quando o marcador tá acabando, o ideal é a gente pintar bem devagarinho, sabe? Bem devagarinho pra ele ir saindo. Mas aí vão ficando manchas. E eu odeio essas manchas, gente. Por isso que eu até evito pintar com lápis de cor. Porque meus lápis de cor sempre ficam manchados. Mas tudo bem. Eu não ia perder o desenho só por conta disso. Eu entendi que ali era proposta, sabe, gente? Mas teria ficado melhor se o marcador estivesse melhor. Principalmente ali na saia. O cropped até ficou bom. Mas a saia, não sei. Me diga nos comentários o que você achou desse look. E se ele tem a ver com a Pocahontas. Se a Pocahontas, na sua cabeça... A Pocahontas se vestiria assim, se fosse hoje em dia. Se ela estivesse aí andando pelas ruas da sua cidade. Era assim que ela se vestiria? Porque eu vejo muito assim, gente. Principalmente a partir das franjinhas da bolsa, gente. Acho que é super Pocahontas. Acho que é isso, então. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Vou dar um pouquinho ali de sombra, gente. Só pra não ficar tão manchado. Mas mesmo assim ficou manchado, tá? Não se esquece de curtir se você ainda não curtiu. Pra eu trazer mais desse conteúdo. Entender aí o que vocês querem ver. Não se esquece de inscrever. E de compartilhar isso aqui nas suas redes sociais. Pra que esse canal cresça, né, gente? Ajuda aí a mana de vocês. Um beijo, um queijo. E a gente se vê na próxima. Tchau, tchau. Quem adivinha quem é a próxima?